Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um vídeo com esse fofura aqui, com tapioca. Hoje está fazendo um mês que a gente resgatou ele. Olha a diferença da criança. Cheiroso! Um mês que a mamãe amou. Delícia! Para quem é novo no canal, se inscrevam. Dê o seu like para eu saber que o vídeo está ficando legal. Toda semana vai ter atualização, vídeos bem bacanas, para vocês estarem acompanhando as várias dicas e as histórias dos meus dentes. Quero todo mundo participando do vídeo. Vim? Como é que fala? É só sacudir que todo mundo vem? É, amor? Um mês atrás, no dia 12 de dezembro, foi o último book que a gente fez de casamento para a gente entrar de férias. E foi lá em Matheus Leme. Eu não sei se vocês conhecem. Ficam alguns quilômetros, uns 80 quilômetros daqui de BH. E a gente saiu lá do local que a gente estava fazendo as fotos e estava quase pegando o BR. Nisso, eu sempre tenho um trajeto que eu passo. E nesse dia, meu marido falou assim... Ah, vamos passar por aqui? Não, né? Deve ter menos trânsito e tal. Bom, passamos pelo caminho que ele falou. Quando a gente estava quase atravessando uma rua, eu vi um cisquinho. Tipo um cabritinho, sabe? Só que desse seu maninho. Pulando assim, atravessando a rua atrás de um senhor. No mesmo momento, a gente parou o carro. Fomos até lá. Meu marido pegou ele. Aí o senhor virou para ele e falou... Ah, tem um outro. E aí eu fiquei pensando... Por que que ele não pegou, né? Que ele não fosse ficar, mas que tipo... Né? Deixar o bichinho lá na rua. Aí a gente rodou. Parei o carro direito. E fomos olhar em volta dos quarteirões. Estava armando uma chuva muito forte. A gente ainda ia pegar a estrada. Aí pegamos o pequenininho, né? O tapioca. E rodamos. Mas a gente não conseguiu encontrar. O que eu encontrei foi uma caixa de sapato. Desse tamanho. Aberta. Escrito. Nossa. Então eu fico com nojo. Com nojo. Com nojo. Sabe? Das pessoas que tem coragem de abandonar um serzinho. Tão pequenininho. Tão indefeso. Tão... Tão... Cara... É... Ele não consegue se alimentar sozinho. Não consegue ter maldade de rua. Como que pode? Colocasse pelo menos uma caixa grande, né? Pro gatinho não pular. Que aí ia passar alguém. Ia ver. Mas não. Uma caixa de sapato. Então assim. Eu fiquei muito indignada. É... Não pensei duas vezes em pegar ele. E trazer aqui pra BH. E no meio do caminho. Quando a gente pegou. Eu pensei. Bom... O que que a gente vai fazer? Porque... A gente não tem... Né? Até então. Não tinha espaço. Pra poder... É... Deixar ele separado. E a gente já não ia colocar ele junto com os nossos. Porque... De início. A intenção não era ficar com ele. Então... É... Fomos direto no... No... No veterinário. É... A gente ia... Vermifugar. Dar vacina. E tudo. Só que não... Não podemos fazer isso. Porque ele tava muito debilitado. Ele tava com conjuntivite. Tava... Desnutrido. E tava... Desidratado. Então ele tava muito judiado. Pelo que eu vi. A caixa. Tava em boas condições. Então... A pessoa deve ter abandonado naquele dia. Então... Pior. É que... Antes disso. A pessoa já não tava cuidando. Então tipo... Vou desordar aqui. Alguém pega. Então é muito triste isso. Trouxemos pra casa. Eu tenho um quarto que eu faço tipo um closet. Não é um closet. Né? Mas é assim... Eu... Porque o meu quarto é realmente muito pequenininho. Então os guarda-roupas ficam nesse quarto. Eu liberei esse quarto todo e coloquei ele lá. Cheguei em casa. Dei banho. Dei água. Dei ração. A gente comprou uma ração própria pra ele. Compramos caixinha pequena. Compramos tudo o que precisava. E... Dei o banho. E ele comeu. E ele ficou morto. Porque assim... Ele veio tão agitado. Dentro... Sabe? Do carro. Mordendo o Fábio o tempo inteiro. Eu não sei se vocês lembram do Stories. Mas... É... A gente fez alguns. E... Ele tava numa situação tipo assim... De medo. E muito debilitado. Então depois que ele relaxou. Eu coloquei ele no meu colo. E ele dormiu. E aí... Eu tirei uma foto com ele. E naquele minuto. Naquele momento. Foi o momento que tipo... Pá! Me apaixonei. Então... Ó... Sem brigar. Então naquele momento eu me apaixonei. E já comecei a sofrer. Porque... Eu queria ele pra mim. Só que na hora que a gente pegou ele lá... Lá na rua. Em Matheus Leme. É... Meu marido já tinha me avisado. A gente vai pegar. Mas... A gente não vai ficar com ele. Porque... Onze, né? Onze. Casa pequena. Né? Tem uma estrutura. Mas é uma casa. É um apartamento pequeno. Então... É... Já comecei a sofrer. Eu já tinha entrado em contato com uma amiga. Pra poder... É... Pedir, né? Ver se conseguiu um lar temporário. E... Ela conseguiu até um lar temporário. Só que eu não falei isso pra Fábio. Não tive coragem. Quando foi no dia seguinte... Gente... Ele dormiu... A noite toda. Sem noção de um gatinho. A primeira vez que chega em casa. Assim, né? Que sai da rua. Dormiu a noite inteira. Não miou. Nem isso aqui. Ele nunca miou a noite. Ele ficou separado duas semanas. Né? No dia eu fui falar com o Fábio. Ele me deu um... Não! Bem redondo. Bem assim... Bem gordo. Nisso eu já comecei a chorar. Porque eu queria ele pra mim. Né? Já tinha dado até nome. A orelhinha, né? Tapioca. E por ele ser tão gostoso. Eu coloquei o doce. Por isso que veio tapioca doce. Então... É... Eu chorei. E... E ele ficou um pouco... Vem cá, amor. Vem. Vem. Vem, mamãe. Tô falando de você. Dá pra você vir? Vem cá, amor. Vem cá, mamãe. Vem cá, amor. Então eu chorei muito querendo ficar com ele. E aí nesse momento chegou uma amiga aqui em casa. E ela perguntou porque que eu tava chorando. Aí eu falei que é porque eu queria ficar com o meu gostoso. Aí todo mundo ficou naquela coisa. Ah, deixa Fábio, deixa. Aí a amor falou. Ó, eu deixo se não tiver mais resgate. Então eu troquei os resgates pelo tapioca doce. Porque eu não tenho estrutura pra liberar depois. Não quer, né amor? Então tá bom. Então ele veio tão pequenininho, tão sofrido e tão guerreiro. Ele chegou aqui, se adaptou tão rápido a gente, se adaptou muito bem a casa. E não teve medo nenhum dos irmãos, que são enormes, né? E são onze. Então assim, hora nenhuma ele recuou. Muito pelo contrário. Ele obrigou todo mundo a ser amigo dele. Então hoje, um mês, ele se dá bem com todos. Todos lambem ele. Então, todos se dão bem com todos. Tão bem com ele. E ele é um mini guerreiro. Na verdade, ele é um mini cabrito, né? Porque eu nunca vi uma criança correr tanto e pular tanto. Só para pra dormir. Ah lá, tá dormindo perto da câmera e não quer ficar no colo da mãe. Então, gente, eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um apelo para vocês em relação à adoção, em relação a animais de rua. Não só gatos, mas o meu foco hoje é gatos, mas a cães também, porque eles sofrem bastante. As pessoas não têm, cara, não têm coração. A pessoa que faz isso não pode ser chamada de ser humano. Então, dê oportunidade a um animal de rua, dê oportunidade à adoção, porque o que você tem em troca é muito grande. Aproveitando esse assunto de adoção, alguns meses atrás, eu e meu marido lançamos um portal de adoção. Foi o primeiro portal de... Ih! Corta! Aproveitando o assunto em relação à adoção, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho do nosso projeto, que é o Adote um Bigode. Eu e meu marido criamos há uns 3 a 4 meses atrás. E é um portal de adoção só para gatos, com extensão no Brasil todo. Então, a pessoa entra no site, cadastra o animal que vai ser adotado, e quem tem interesse entra no site, pega o contato de quem cadastrou, do anunciante, e entra em contato e aí faz a adoção. Então, assim, tá sendo muito legal, já tivemos muitas adoções, inclusive do Gato é Vida, muitas pessoas que me pediram para ajudar e eu indiquei o site e conseguiram doar, inclusive, tipo, toda alinhada. Então, o apelo é adote. Castre! Castre! Para não precisar de ficar nessa loucura procurando gente para adotar. Tele! Não deixe seus animais ir para a rua. Então, assim, esse projeto foi feito com muito carinho porque, como vocês sabem, a gente trabalha com fotografia e o tempo é bem escasso. É muito corrido e é tipo, todos os dias que a gente trabalha, a gente para nas férias, que é alguns dias no final do ano e alguns dias no meio do ano. Então, tirando isso, é de segunda a segunda, é bem puxado, mas eu amo o meu trabalho e eu amo estar fazendo isso também pelos animais. Porque, se não fosse dessa forma, a gente não ia conseguir, tipo, ajudar em ONG, fazer resgate, aquela coisa toda. Então, com o site, foi a forma que a gente conseguiu contribuir para a causa. E isso tudo, eu devo muito a uma pessoa que me ensinou a se preocupar com isso, que foi a Bruna, né? A Bruna Bueno, que eu falei para vocês do vídeo anterior, que foi ela que me doou o primeiro gatinho. E, através dela, eu comecei a acompanhar as postagens dela. A gente acabou trocando rede social na época e eu via ela, tipo, parando o carro no meio da estrada para poder resgatar cachorro, resgatar gato. Cara, me arrepio. Pedir adeus por mais pessoas como ela, assim, eu não consigo fazer isso, mas hoje eu tenho uma consciência da adoção, tenho uma consciência de ajudar animais de rua por causa dela, por causa da campanha que ela fazia, por causa do coração bondoso que ela tem. Então, deem uma oportunidade a um animal de rua. Vocês não vão se arrepender. Acessem o site, compartilhem, divulguem, ajuda a gente nesse projeto. É um projeto gratuito. Inclusive, vou falar em gratuito, a gente criou uma loja, Gato é Vida. Estamos reformulando o site. Vamos lançar ele novamente até a semana que vem. Vai ter mais produtos, tá bom? E uma parte desse valor é revertido para ajudar o adote um bigode, porque tem gasto com hospedagem, tem gasto com o site, tem gasto com a manutenção do site, tem gasto com a divulgação. Então, tudo nessa vida, infelizmente, tem custo. Então, a gente pensou nessa loja em criar os desenhos de gato, as calças. Agora vai ter almofada, caneca, vai ter muita coisa. E mais para frente vai ter mais produtos também. Isso tudo a gente ajuda a reverter para custear o adote um bigode. Então, quem não conhecia o canal, se inscreva, dê o seu like, acompanhe a gente nas redes sociais, porque para a gente é muito importante. E até o próximo vídeo. Grande beijo!